A busca pelos criminosos foi intensa. O shopping foi evacuado. Militares cercaram a região e fizeram uma varredura à procura de suspeitos. Renato, menos de 10 minutos depois da ação dos criminosos, a polícia recebeu informações de que eles haviam incendiado uns carros nessa rua, que fica bem perto do shopping. Segundo informações da polícia, os veículos que foram usados no crime haviam sido roubados em São Paulo no último dia 19 de abril e estavam com as placas clonadas. Neste ponto da rua, Renato, os criminosos embarcaram em outros dois veículos e deixaram o local sem ser localizado. A TV Alterosa teve acesso a vídeos que mostram momentos distintos na rua. O primeiro deles exibe quatro carros diferentes ainda antes do assalto. Segundo fontes da investigação, dois destes carros serão usados na ida ao shopping para o assalto. O segundo momento das imagens mostra um movimento após o ataque à joalheria. É possível ver claramente a chegada dos assaltantes e eles descendo do carro. Também é possível ver o embarque dos criminosos em um dos carros da fuga. O último registro que está sendo analisado mostra dois dos homens tentando colocar fogo nos carros usados no assalto. De acordo com as investigações, eles fogem em seguida em uma Pajero Prata, que não aparece nestas imagens. Moradores do bairro Nobre, no limite entre Belo Horizonte e Nova Lima, assistiram a cena. O carro do seu Ataíde estava na rua. Eu vi esses dois carros aí, estranhei. Aí passou um tempo, eles falaram, ó, eles tocaram fogo nos carros. Até eu vim correndo para ver se era o meu. Ele frequenta o shopping que foi alvo dos criminosos e se preocupa com a violência. Se a polícia não tomar as providências sérias, eles vão acostumar, porque não aconteceu nada, eles não vêem resistência. A polícia civil investiga o crime. E aí